Agora a gente vai conferir, sabe o quê? Uma super entrevista de como você pode deixar sua casa bonita com itens, com arte, melhor dizendo. Como você pode fazer algumas modificações decorativas na sua casa com itens que requer muita criatividade, com material reciclável. Então vocês conferem tudo a partir de agora no nosso quadro Entrevista. Gente, olha só que coisa mais linda, né? Eu estou recebendo aqui a Isabela Matos, artesã, que trouxe vários artigos de Natal. Seja bem-vinda, Isabela. Já vi que você tem uma criatividade gigantesca, né? Me diz uma coisa, todos esses itens, né? Essas, como é que eu posso dizer? Essa obra de arte, porque são peças tão lindas que a gente fica impressionado, né? É tudo feito com material reciclável? A maioria. A maioria, né? É, por exemplo, isso aqui, o pessoal gosta muito assim de, como sabe que eu trabalho com material reciclável, sempre me fornece algum material. Certo. Então, isso aqui foram aquelas flores que são colocadas docinhos dentro do casamento. Em aniversário, aquelas forminhas em formato de flores, né? Olha só. Aqui é aquela coruinha natalina que a gente pode colocar na portada, né? É, que é para dar as boas-vindas aos convidados. Aos convidados. Olha só, gente, que criatividade. Ó, muito legal. Essas flores, elas, a coroa natalina, ela foi feita com aquelas flores que se colocam doces em casamentos e aniversários, né? Inclusive, se quiser, a pessoa pode colocar bombons aqui dentro também e já fica um presente na sua ilha, né? Muito criativa. A base é de isopor? Isso. É de isopor, corta em círculo, cola as flores, né? Isso. Você fez aqui ela dourada, né? Isso, é. Mas pode ser prateada, pode ser vermelhas, né? Muito legal. Agora, uma coisa que me impressionou muito, que a câmera já mostrou, é esse... é um crucifixo, né? Isso, é. Esse, na realidade, foi um arte de meu irmão, porque a família é... Toda artista. Toda artista, é. Aí ele fez também esse aí, que ele é artesão metalúrgico, né? Então, aí ele fez essa peça. É o Jesus Cristo, né? Isso. Tudo de peças de... O mais interessante, ó, é que é feito com uma corrente de bicicleta. É de bicicleta aí? Ou é de moto? De bicicleta, né? De bicicleta, é. Gente, olha só, que coisa mais linda, né? Um Jesus Cristo na cruz, né? Uma obra de arte linda, feita com uma corrente de bicicleta. Não precisa se até só aquele tradicional do Natal, né? Ela pode variar também. Então, variando os materiais. Bom, aqui nós temos a imagem do Jesus, da manjedoura, da Maria e do José. Isso. Agora, esse material que você fez, é o popular TNT, é isso? Não. Não? Não. É um... Esse é o que chama de... é PE. Na realidade, as pessoas nem conhecem o nome, né? Porque é aquele material que vem embalando o som, quando você compra aquela, né? Ah, certo. Quando a gente compra um eletrodoméstico, como uma televisão, um som, aí vem aquela capa protetora, esse tecidozinho fininho que protege. Isso. Foi feito disso? Foi feito disso. Gente, que interessante. Eu pensei que fosse TNT. Não. Né? Muito legal. E o legal que esse tecidozinho que vem nos eletrodomésticos que a gente compra, ele já tem um... ele já é um pouco durinho, então é fácil de moldar, né? É, isso. Ele, na realidade, tem assim, várias espessuras, né? Mas aí eu peguei o mais fininho, coloquei na base, eu coloquei o mais grosso. Aí a gente vai variando. Aí, de acordo com o material, a gente vai trabalhando. E aqui já é de fibra de coqueiro. De coqueiro. E também a Maria, o José e o Jesus na manjedoura. É. Essa fibra do coqueiro a gente tira da... É, o que o pessoal chama de pano do coqueiro, né? Certo. É quando o que vem com o cacho ali ao redor. Ah, aí vai tirando. É, vai tirando. Aí vai colocando. Também assim, tem muita... varia a espessura também, a gente vai adequando de acordo com o que a gente quer. Aí você fez uma base com... É, peguei... isso aqui foi de uma caixa de frutas. Certo. A gente tem uma base da caixa, o lado da caixa de frutas. Eu tirei e passei um pouco de tinta bronze. Certo. Que é o que você disse que o bronze está na moda, né? Para dar um realce todo especial, né, Isabela? Isso. Que coisa boa. Agora, eu não acredito que essa outra coroa aqui me tira a dúvida. É, o Jesus, a Maria e o José, eles foram feitos em cima, uma pintura em cima, é uma cabaça? Isso. Aquela cabacinha? Isso. É? É. E criatividade, gente, olha só. Para a gente lembrar sempre da questão do nascimento de Jesus, né? Porque às vezes a gente foca muito em Papai Noel e tal, é bonito, né? Mas o centro da festa é o nascimento de Jesus, né? É verdade. Então a gente tem que estar sempre lembrando disso. É verdade. Esse daqui foi o que eu mais gostei. Muito bonito mesmo. Muito lindo. E criatividade, né? A gente pega a cabacinha, pinta, né? Isso foi uma viagem que eu fiz, aí eu peguei o capim, aí fiz a guirlanda, né? A gente está sempre procurando aproveitar tudo. Aproveitar tudo? É pelo biólogo também, aí já junta as duas. Você já sabe exatamente onde procurar, né? É, isso. Isso é legal, que deixa o mundo mais sustentável. Então, Isabela, eu gostaria muito de agradecer você pela presença, viu? As suas peças, elas são lindíssimas. E quem quiser entrar em contato com você, tem algum telefone? Tem, tem. É, 98813-3492. 98813-3492. E tem o Face também, né? O Face? Você está como no Facebook? Di Bela. Di Bela. É. Aí encontra todas as suas peças. Aí pode só mandar uma mensagem, pronto, que a gente... Ah, que coisa boa, Feliz Natal para você. Muito obrigado pela presença. Obrigada pela oportunidade. Tudo muito lindo, viu? Tenho certeza que você em casa, se você conseguir fazer uma peça dessa, a sua casa vai entrar no clima natalino. E esse foi o nosso quadro Entrevista. É isso aí. Tchau, tudo bem?